Neste vídeo, exploraremos uma fascinante conexão que pode existir entre astronomia e sociedade, os ciclos solares, MOBA. Estes ciclos, especialmente o ciclo solar de 11 anos, também conhecido como ciclo de Schwabe, caracterizam-se pela variação na quantidade de manchas solares e na atividade solar. Curiosamente, Galileu Galilei foi um dos primeiros a observar essas manchas solares, descoberta mais tarde aprofundada por Samuel Heinrich Schwabe. Alexander Tchitchevsky, um cientista russo, apresentou uma teoria intrigante, sugerindo que os picos desses ciclos de manchas solares, os quais ocorrem a cada 11 anos, poderiam influenciar significativamente a sociedade humana. Ele propôs que esses picos de atividade solar poderiam afetar a fisiologia humana, levando a mudanças no comportamento coletivo, como revoluções e agitações sociais. Embora esta teoria não seja amplamente aceita na comunidade científica, ela destaca a complexidade e interconexão entre o cosmos e a vida na Terra. À medida que entramos no ciclo solar 25, que deve atingir seu pico entre janeiro e outubro de 2024, fica a reflexão sobre o impacto potencial desses ciclos em nossa sociedade e história. Agradecemos por assistir a este vídeo. Para mais informações, acesse o link para a postagem completa na descrição. Tchau!